Rapaziada, tudo bom com vocês? Vídeo bem tarde, fora do normal, porque repondo mercadoria, primeiro dia aí do carnaval, entre aspas, né, sexta-feira. Tô até sem camisa aqui, mas vou mudar. O foco desse vídeo, falar um pouco do primeiro dia, como é que foi, e mostrar um pouco pra vocês aqui da bagunça, vendi já, já repus muita mercadoria, acabou muita coisa aqui, amanhã vou correr atrás de mercadoria já pra vocês aí, pra trazer conteúdo pra vocês e pros clientes da loja. Fiz promoção de gin, quem quer ver as promoções aqui que eu fiz, rapaziada? Só dar um pulo lá no Instagram, beleza? Que eu lancei muita promoção bacana lá, vendeu bastante coisa hoje, foi um dia bem bacana. Ó, baixou muito, vou mudar o foco da câmera aqui pra pegar um ângulo bom. Ó, a Império abaixou bastante, ó, a Boardwise abaixou, tudo abaixando, rapaziada, não tem jeito, o primeiro dia foi bem movimentado, graças a Deus. Tava muito apreensivo aí pra me saber como que seria esse início aí desse carnaval desse ano, bem atípico, e pelo que parece tá dando tudo certo, beleza família? Já enchi os freezers, não arrumei as prateleiras, isso eu arrumo amanhã. A brama tá bem baixa, não repara na bagunça, que isso aqui eu já falei, isso é normal, beleza? Todo dia de noite fica uma baguncinha, e no outro dia de manhã eu arrumo. Esse freezer aqui, falta só botar umas Heineken nele, botei Petra, tem bastante coisa, Corona. Esse aqui tá cheio de Long Neck, lata 600, ó, bastante cerveja, refrigerante. Aí, ó, a câmera não podia mostrar, mas não vou mostrar, vou mostrar dentro aí, ó, como é que tá. Bem cheia, rapaziada. Dá pra trabalhar amanhã aí, tranquilinho, ó. Litrão, litrinho, energético, água, amanhã eu vou tá arrumando a bagunça aqui, repondo meus corotes, já puxei pra cá pra repor. Vou ter que tá arrumando aqui muita coisa pra arrumar amanhã, mas o gelo, tem bastante gelo. Tô bem preparado aí pro carnaval, vou ver se amanhã eu consigo amistel latão, tá rapaziada? Que eu não tenho amistel latão e tô precisando. Lembra do energéticozinho, do vídeo anterior? Dá uma olhada aqui. Olha isso. Vendeu muito. Ali tava cheio deles, sobrou só esses aqui, tá rapaziada? Aí, ó, vocês dão uma olhada aí como que tá o freezer. Então assim, rapaziada, pro primeiro dia vendeu bem, beleza? Algumas mercadorias começaram a acabar, vou ter que correr atrás. Mas nada fora do normal, tô fechado já, agora é mais de 10 horas agora, tô enchendo freezer, repondo algumas mercadorias. E queria falar pra vocês que eu acho que vai ser bom, vai dar bom esse carnaval, beleza? Desculpa por falar um pouco rápido, porque já tá tarde, eu tenho que ir pra casa, mas eu tinha que trazer esse vídeo pra vocês aqui pra mostrar pra vocês como é que tá. A loja tá bagunçada? Tá rapaziada, mas amanhã já vai tá bem mais organizada. Prometo pra vocês, amanhã vamos tá buscando mercadoria cedo, fazendo o corre aí das mercadorias. E assim, cara, tá vendendo. Já tenho vendas aqui, ó, feitas de Tanqueray. Tenho vendas feitas aqui, ó, de Bucanas pra amanhã. Eu tenho venda, rapaziada, de Heineken pra amanhã, lá estão 25 caixas. Então tenho muita venda engatilhada pra amanhã já. Então assim, acredito que amanhã vai vender bem. Não vou botar mercadoria pra rua, tá bom? Pra não dar correria, tenho medo de dar muito movimento, pra alguém poder tentar roubar mesmo. Nunca, ninguém tentando fazer isso, eu tenho um pouco de medo ainda. Vou trabalhar só na loja mesmo. Tenho que amanhã recolher uns vasilhames que eu deixei num evento. E pra quem não sabe, a gente também faz isso. Quando um evento quer mercadoria, quer cerveja, a gente deixa lá e depois recolhe. Vou fazer um trabalho, começar a fazer um trabalho agora nesses vinhos aqui mais caros. Pra mim, vou vender. Não vendi, não vou mentir pra vocês, não tem por que eu mentir. Eu comprei três garrafas de cada. Eu não vendi essa daqui, eu dei uma garrafa pro meu vendedor da Coca-Cola. Gente, boa pra caramba, deu uma garrafa no Natal pra ele. Vou começar a fazer um trabalho, vou comprar mais de outras marcas. Porque eu só tinha que conseguir, rapaziada, uma adeguinha deitada. Por enquanto eu não tenho. Então eu tô deixando assim. Mas eu vou arrumar uma deitada pros... Pra quem aí falou, vou ver se eu consigo uma deitada pra deixar ali em algum lugar aqui. Pra mim poder deixar uns vinhos, beleza? Então assim, família. Mercadoria, os freezers já estão cheios. Tem bastante cerveja gelando já pra amanhã. Tem mercadoria no galpão, tá bacana também. Apesar dos pallets ter descido um pouco, acabou um pouco aí de cerveja dos pallets. Mas tem bastante ainda. Acredito que dá pra trabalhar até semana que vem tranquilamente. E assim, só tentar aí ver se tá acabando. Conseguir mais. Fechei parceria aí com várias distribuidoras aí que estão me ajudando. Eu preciso de uma mercadoria. Elas vão lá, me ajudam, me arrumam num preço muito bom. E se eles precisam também, se eu tiver aqui na loja, eu disponibilizo. Não vendi nenhuma horloce, tá bom? Hoje, ela chegou hoje pra mim, não vendi nenhuma. Mas já tá na prateleira. Eu vendi gin, vendi muito gin hoje. Vendi bananinha. Vendeu essa cachaça aqui, ó. Que eu vendo, cara. Ah, falando em cachaça, quem quiser ver aí. Eu postei lá no meu Instagram, que é o terceiro link da descrição. É a mercadoria que chegou pra mim hoje. Então quem quiser ver, vai lá no meu Instagram. Só assisti o meu stories que eu deixei lá, beleza? Então, família, o vídeo é bem mais curto. O vídeo é tarde. Mais pra vocês dar uma relaxada aí, assistindo aí. Que amanhã vai ter muito conteúdo da hora pra vocês, beleza? Prometo pra vocês. Rapaziada, hein? Lembrando, o YouTube ultimamente tá muito maluco. Então muita gente, eu posto vídeo e o YouTube não entrega. Então pra ele entregar, você precisa assinar o joinha, beleza? Assinar o sininho de notificação, que fica perto do meu nome aí de inscreva-se. Você precisa se inscrever no canal e deixar um gostei e um comentário. Porque o YouTube entende que você é um inscrito que quer ver os conteúdos. Aí ele vai te entregar sempre, beleza? Então, ó. Acompanha. Amanhã vai ter muita coisa da hora. Esse vídeo é bem curto. Ó, tamo junto. Lembrando, o Instagram é o terceiro link. Primeiro link, desconto de 50% da maquininha do mercado pago. Segundo link, grupo do WhatsApp, beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! E aí